O Frente a Frente desta semana recebe o repórter e escritor José Mitchell, que acompanhou os acontecimentos que marcaram a ditadura militar do Brasil, além de ter montado um acervo com mais de 180 livros sobre o assunto. Agora todo este material pode ser acessado pela comunidade na Biblioteca Pública do Estado. O pequeno grupo de jornalistas começou a investigar, descobrir o sequestro de pessoas de outro país. Ali se ficou comprovada essa operação conjunta das ditaduras. Eu fui o primeiro jornalista que publicou esse caso. Frente a Frente, neste domingo, nove da noite.